Toca, toca, toca. É, não é complicado, não. Ah, eu desisto, eu desisto, eu já desisti. Amadeus, se você não vai cozinhar mais, o que é que a gente vai comer? Uh! Ui! Tá amarrado, tá amarrado. A dona Sânia vai me contratar esse vício de quentinha. Não, mas isso é pra quentinha. E quem nunca tem nada? Ei, eu não tenho nada. Olha, pra mim tá parecendo um palcatruz isso aqui, viu? É. Quem me garante que aquela comida não foi sabotada? Eu não garante tanto. Eu pensei bem isso que eu falei agora, eu pensei. Amadeus, Amadeus, já tô com maior saudade do teu feijão, meu irmão. É assim, teu feijão é joia. A mim me gusta a tua rabada. É, sai fora. O amor de Deus, vamos elevar o nível dessa conversa. Feijão, rabada, você combina de pobre, né? Pobre sou eu, querida, que nem cabelo eu tenho mais. Chucheta. Bença, Chucheta. Não me pede bença, que eu não sou sua avó, viada. Sim. Chucheta, não queria trocar esse boné cor-de-pink por essa escova cor-de-celeste? O que que eu vou fazer com essa escova? Vou pentear o quê? Se eu te dar meu boné, olha como é que eu fico. Horrorosa! Chucheta, fica a cabeça de pica. Não me estressa, não me estressa, eu sou me estressado a ser babado, hein? Você acredita que a Sandra ficou de devolver minha peruca só se a gente resolvesse babado lá do cabelo, viado? Você acredita nisso? Não, mas eu vou resolver antes dela. Nós vamos resolver, hein? Vamos arrancar os cabelos tudo pra gente saber de quem que é o cabelo. Eu não tenho cabelo. Então, vamos lá. Porque eu sem peruca é igual pente sem sutiá. Gente, pelo amor de Deus, olha o que tá acontecendo. Vocês estão sentindo o clima pesado que está aqui? Sentindo nada. Eu tô. É muita tensão, gente. Vamos, sei lá, jogar um golfe, dar um pulinho em Paris, fazer umas cumpras. Vamos cavar na sua cara. O que mais? Aqui, ó. Vamos tomar esse sol mesmo, porque tá um cheiro de mofo insuportável que eu não tô aguentando mais. Sim, é porque não sei o que é minha camisa. Vai lá, vai lá, gente. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso aqui, gente. Vamos resolver esses bastos. Quero ir trocar a tua escova pela vassura. Vou descansar, que hoje eu acordei com maior dor na próstata. Ninguém te convidou, puto. Isso é coisa de gente velha, hein? É, pode descrever. Barada, eu tô com a espirula. Eu sou o teu aqui. Vambora. Valeu. Barada, alzerre, olha. Vem atrás, que o camargo godo? No cedo e calcinho.